Olá, irmãos, amigos, muito bom estar mais uma vez com vocês para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Mas antes deste momento, eu diria que sublime de reflexão, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Obrigado por podermos gozar da ajuda do Senhor, do sustento do Senhor a cada dia. E ajuda-nos, ó Pai, a termos uma perspectiva real de quem o Senhor é para nós, qual a importância do Senhor em nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, abençoe o teu povo, abençoe o nosso país e perdoa-nos por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar esse momento de conversa com vocês, lendo 2 Samuel, capítulo 22, apenas os versículos 2 e 3, que dizem assim. Diz-se, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei. Meu escudo é a força da minha salvação, o meu autorretiro e o meu refúgio. Ó, meu salvador de violência, me salvaste. Que declarações lindas, nestes dois versículos, nós podemos ver o salmista Davi fazer, na realidade, neste cântico aqui, em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3. Davi estava tão empolgado, diante das vitórias que Deus lhe deu, e mais um pouco acima, o texto diz que Deus o livrou de todos os seus inimigos e livrou da mão de Saul. Ora, quem conhece um pouquinho da história de Saul, pode chegar facilmente à conclusão, de que, na verdade, Saul fez de tudo para destruir Davi. Então, diante dessa vitória que ele teve em cima de seus inimigos, incluindo Saul, Davi estava muito feliz, e fez algumas declarações sobre Deus, sobre o seu Deus, empolgadas. E, na verdade, era o que ele cria, era o que ele vivia em sua vida. Haja vista, olharmos para o seu famoso salmo, inesquecível, conhecido no mundo inteiro, conhecido de todas as gerações, conhecido nas igrejas, desde a criancinha mais tenra, até ao ancião de idade mais elevada. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E vai por aí afora, não é? Todo mundo sabe o restante. Então, neste texto aqui, Davi mostra claramente o que Deus significava para ele. Então, ele diz assim, o Senhor é a minha rocha. Ora, o que é rocha? O que significa rocha? Significa firmeza. Não adianta as circunstâncias virem, porque o Senhor é a minha rocha. Eu estou firme. Nada vai me abalar, porque o Senhor é a minha rocha. Vamos para outra declaração dele, dizendo o que Deus significava para ele. Ele diz assim, o Senhor é a minha cidadela. Cidadela, dentro do contexto bíblico, é fortaleza, lugar de proteção. Uma cidade em que o inimigo não pode entrar, não pode invadir. Ela tem um sistema de segurança que realmente traz proteção para todos aqueles que estão lá dentro. Ela fica em um lugar em que dá visibilidade para a chegada dos inimigos e possibilidade de se preparar para a excepção desses inimigos e para a expulsão dos mesmos. Então, ele diz, o Senhor é a minha cidadela, a minha fortaleza, é o meu lugar de proteção. O Senhor, apenas o Senhor. Um outro sentimento de Davi, a respeito do que Deus significava para ele, ele dizia assim, o Senhor é o meu libertador. Não sei se ele fez essa declaração pensando em Saúl, porque ele vivia fugindo de Saúl. Ele saiu para fora do país fugindo de Saúl. E um dia ele fez a seguinte declaração, a qualquer momento eu poderei perder a vida nas mãos de Saúl. Saúl não para de me perseguir. Então, ele diz assim, o Senhor é o meu libertador. Ele era escravo de um sentimento de temor de Saúl. Mas depois que tudo isso passou, ele diz, o Senhor é o meu libertador. Que maravilha, não é? Que convicção. Depois ele diz também, o Senhor é o meu escudo diante do inimigo. Ele está dizendo aqui que o Senhor é a sua proteção. escudo aquele instrumento circular em que o soldado colocava a sua frente para protegê-lo dos dardos inflamados dos inimigos. Para proteger da espada do inimigo, para proteger da violência do inimigo. Então, ele, dentro desta ideia, ele diz, o Senhor é o meu escudo diante do inimigo. Mas também, mais uma afirmação aqui, e última, ele diz assim, o Senhor é a força da minha salvação. Talvez pensando aqui agora, obrigado, Senhor, estou livre, estou salvo. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Finalmente, estou vivendo um momento de bonança. Estou vivendo em um momento em que estou livre de qualquer ameaça. O Senhor é a minha salvação. Querido irmão, querido amigo, você também pode se apropriar deste sentimento. Se você tiver como o Deus da sua vida, o Deus de Davi. E, naturalmente, hoje, com um sentimento mais ampliado. Porque hoje, a salvação é holística, ela é completa. Hoje, nós temos a salvação da alma por meio de Jesus Cristo. Os tempos se passaram, as escrituras se cumpriram. Deus se tornou homem em Cristo e veio à terra, na pessoa de seu filho. E aqui na terra, pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. E ele morreu na cruz do Calvário. E após a sua morte, ele foi sepultado. E após ter sido sepultado, ao terceiro dia ressurgiu. Para me justificar a mim e justificar a você dos seus pecados. Para tornar-nos justos perante o Pai, que é todo santo, que é todo puro, que é todo imaculado. Portanto, a partir do momento que você arrepende seus pecados e entrega a sua vida a Cristo. Deus olha para o sacrifício de seu filho e diz assim para você. Você creu no sacrifício vicário substitutivo de meu filho. Portanto, eu posso recebê-lo. Por meio de meu filho, eu torno você o meu filho. E a partir desse momento, você é meu. Você está salvo. Então, Davi, ainda não tendo essa visão completa, ele já afirmava. O Senhor é a força da minha salvação. Que tal crer neste Deus, confiar neste Deus, caminhar confiando neste Deus? Que tal recebê-lo como rocha de nossa vida? Que tal termos firmeza diante dos terrenos em que pisamos, escorregadios? Que tal nos firmarmos na nossa rocha, que é Deus? Que tal tê-lo como cidadela, lugar forte, lugar de proteção? Que tal tê-lo como libertador, que nada possa nos esclavizar? Porque nós cremos em um Deus libertador. Que tal tê-lo como escudo? Deixe as coisas ruins virem, porque este Senhor, este Deus, nos protegerá. E, finalmente, tê-lo como força da nossa salvação. Hoje, com a ideia completa. Ele é a força da nossa salvação. Por meio de Jesus Cristo. Vamos entregar nossa vida a Ele? Vamos confiar em Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida? Você pode ter essa mesma convicção. E Deus pode significar para você o mesmo que significou para Davi. Vamos, nesse instante, ajoelhar. Vamos orar. Vamos pedir a Ele que nos ajude a crermos assim. Vamos pedir a Ele que tire toda a nossa insegurança, os nossos medos. Vamos pedir a Ele que nos faça pessoas firmes, pessoas constantes. Que Deus o abençoe a modificar a sua vida para melhor, confiando em Deus. Que assim seja, na sua vida e na minha vida também. Deus nos abençoe a todos. Amém.